Versos Guilherme Lima, Projeto Caixa Vai lá, famão! Puxa esse braço pra vocês! Esse moleque é cabuloso! O moleque é um raio? Boa, Fábio! Boa, Fábio! Boa, Fábio! Boa, Fábio! Corre! Corre, Fábio! Corre! Corre, Fábio! Solta a treze! Solta a treze! Fábio, Fábio, Fábio! Jornal, Jornal! Uh, Jornal... Vamos, vamos! Fábio, Fábio! Fabio, 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 Fabio! Vou exato e tal... Olha, pra cima o Fabio! 1, 2, 2, 2, 2, 1! Moleque doido! É o garoto liso. Boa! Boa!